Glenda Gonçalves dos Reis Kozlowski, é uma multifacetada profissional brasileira, que deixou sua marca em diversas áreas. Ela é conhecida por ser uma repórter esportiva, narradora, apresentadora, empresária e exemplo bodyboarder de destaque no Brasil. Atualmente, sua carreira está associada a TV Bandeirantes, onde desempenha um papel fundamental na cobertura esportiva e também na rádio Bandeirantes FM.